Música Vai acontecer, você vai ver Os sonhos que você sonhou As promessas que o Senhor te fez Vão se cumprir E todos irão ver O que Deus vai fazer Na tua vida E quem te viu chorar Vai ver você sorrir De posse da vitória Alguém vai se aplaudir E vai ficar sem entender Porque Deus vai te abençoar Do pôr e das cinzas vai te levantar E quem te hum